Pois é, muita gente aí na expectativa, né, do auxílio natalino que vai ser pago, aliás, já começou a ser pago ontem, segunda-feira, e de acordo aí, o calendário segue de acordo com o NIS, aquela inscrição do NIS, que as pessoas que, inscritas no antigo Bolsa Família, que agora recebem auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, enfim, essas famílias têm direito a esse auxílio natalino que é pago aqui no Estado. Olha só, o valor é de R$ 64,00. Esse dinheiro vai estar disponível nas contas, né, já nas contas, e eles podem receber aí através da lotérica, da Caixa Econômica, e também daqueles Caixa Tem, que tem aí por todo o Estado e todas as cidades. Então, os beneficiários já podem, inclusive, conferir pelo calendário o dia que vão poder receber, esse pagamento vai até o dia 23 de dezembro, seguindo aí esse calendário de acordo com o NIS. São 677 mil famílias, aqui nos 223 municípios paraibanos, que vão receber o abono, e o total de verba direcionada para esse pagamento é de R$ 48,7 milhões. Então, para receber o abono natalino, os beneficiários devem apresentar documento de identificação com foto, o CPF e também o cartão do NIS, que é o cartão do número de identificação social no momento da realização do saque. Agora, Erli, R$ 64,00, o que será que dá para comprar, hein? Será que dá para comprar duas latas de leite, um peru? Acho que não dá, não. Acho que dá para um frango aí, quem sabe, para o Natal, né? Volto com você. Obrigado.